A caravana federativa chegou hoje ao Ceará, uma oportunidade onde gestores locais ampliam a participação dos municípios do Estado em programas do governo federal, como Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida. A caravana leva aos Estados representantes de 37 ministérios e bancos públicos para o atendimento nas mais diversas áreas. Para o ministro Alexandre Padilha, a caravana vai acelerar entregas importantes para os municípios. Tenho certeza absoluta que o resultado da caravana vai ser essa parceria ainda mais forte com o governo do presidente Lula, o governo humano do governo do Estado do Ceará, os municípios do Estado do Ceará e os recursos chegando mais rápido para virar escola, posto de saúde, infraestrutura, obra, os municípios do Estado do Ceará. A caravana federativa já passou pelos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins e Maranhão.